Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração Quero cumprimentar todos com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo E nesta tarde é com muita alegria Que nós estamos aqui falando deste amor glorioso E até falando do nosso encontro espiritual Que foi uma benção gloriosa Vários irmãos de muitas cidades esteve conosco E puderam participar das bênçãos gloriosas De nosso Senhor Jesus Cristo As noites de vigília foi uma benção muito grande Onde o Senhor derramou da sua graça e do seu poder E por isso, amados ouvintes Que nós estamos compartilhando essas bênçãos Levando a cada lar a palavra gloriosa A palavra que muda o coração Que transmite alegria em nossa vida Eu desejo ler um texto nesta tarde Que se encontra em Lucas No capítulo 7 Onde fala a respeito de um oficial romano Demostra a fé A palavra do Senhor diz da seguinte maneira E depois de concluir todo esse discurso Perante o povo entrou em Cafarnaum E o servo de um certo centurião A quem este muito estimava Estava doente e morimbundo E quando ouviu falar de Jesus Enviou-lhe uns ancião dos judeus Rogando-lhe que viesse curar o seu servo E chegando eles junto de Jesus Rogaram-lhe muito dizendo É digno de que lhe conceda isso Porque ama a nossa nação E ele mesmo nos edificou a sinagoga E foi Jesus com eles Mas quando já estava perto da casa Enviou-lhe o centurião Uns amigos dizendo-lhes Senhor, não te incomodes Porque não sou digno de Entre debaixo do meu telhado E por isso Nem ainda me julgo e digo de Ir ter contigo Diz, porém, uma palavra E o meu criado sarará Porque também eu sou homem Sujeito à autoridade E tenho soldados sob o meu poder E digo a este vai E ele vai E a outro vem E ele vem E ao meu servo faz isto E ele o faz E ouvindo isto Jesus Maravilhou-se dele E voltando-se Disse a multidão Que eu seguia Digo-vos Que nem ainda Em Israel Tenho achado tanta fé E voltando para casa Os que foram enviados E acharam-se São O servo Enfermo Amado Nós ouvimos Eu lemos a palavra Nesta tarde Que eu creio que possa falar também No seu coração Onde a palavra nos afirma Diz o oficial romano Que demonstra a sua fé Em Jesus Cristo Ele como oficial Ele comandava Ou delegava Ali também Pessoas Que estavam Sob a tua autoridade Enviava grupo Para que fizesse Essa missão E foi uma forma Que ele achou Enviando esse grupo Até Jesus Para que viesse curar Ali o seu criado Que estava enfermo E ele Como autoridade Como delegava Essa autoridade Ele sentiu No seu coração Que não precisava Ele estar presente Por isso ele enviou Aquele grupo Até Jesus Mas ele confiava Com a grande fé Que o Senhor Podia orar E o seu criado Seria São E desta maneira Aconteceu Então os homens Que foram Até Jesus E quando Jesus Atendendo o seu pedido Atendendo o seu clamor E veio até Em direção A sua casa E ele enviou também Outros que Dissessem a Jesus Que ele Não era digno De receber Jesus Embaixo Do seu telhado E mais que o Senhor Dissesse Somente uma palavra E seria Curado O seu criado Então amado Ouvinte da palavra De Deus Às vezes você Tem pensado Muitas vezes Que o Senhor Vai falar Através De um longo discurso Mas não é isto Que a palavra Do Senhor Nos afirma O Senhor Pode falar Somente uma palavra Isso depende Da sua fé Depende Da minha fé Quem sabe Você precisa Receber Uma palavra Gloriosa De nosso Senhor Jesus Cristo Para que seja Curado Para que seja Curada a sua alma E seja Alcançado Pela grande Misericórdia Do Senhor E as vezes Nós pensamos Que nós não Alcançamos Que nós não Recebemos Então aquele Oficial Apesar de ser Um homem romano Mas ele Creu Ele podia Até ir Pessoalmente Até Jesus E porque Ele não foi Pessoalmente Quem sabe Ele pensou Que podia Criar um tumulto Um líder Judeu Ou um líder Romano Ir até Jesus Então ele preferiu Mandar Ali um judeu Que fosse ali Pela sua liderança E buscasse Ao Senhor Que levasse Este recado Até o Senhor Então o Senhor Sabe Todas as coisas Ele sabe Como agir E ele com certeza Quer agir Na sua vida Através Desta palavra E você pode Pensar Nesta tarde Se o Senhor Falar somente Uma palavra Eu serei Alcançado Somente Uma palavra Depende Da sua fé Então uma palavra Do Senhor Tem muitas Infinidades De utilidade Na nossa vida Porque a palavra Do Senhor Tem virtude A palavra Do Senhor Tem poder E nós Temos que Acreditar Cada dia Mais Olhando Para Jesus Como autor Consumador Da nossa fé Nós olhando Pela palavra Encontramos Um texto Quando alguém Disse Para Jesus Que eu Curasse E o Senhor E o Senhor Disse Para ele Se ele Cresce Ele disse Creio E o Senhor Já confirmou Através Disse Eu creio Que o Senhor É Jesus Que o Senhor É tudo Na minha vida E foi concedido A bênção Então nesta tarde Amados Você também Pode acreditar Porque é o mesmo Jesus De ontem E de hoje Eternamente É o mesmo Jesus Que fez aquele Milagre É o mesmo Jesus Que foi até ali Na casa Daquele centurião E diz a palavra Que recebeu A bênção Você pode Também nesta tarde Receber Essa bênção Eu creio Que você Precisa De uma bênção Como também Eu preciso Todos os dias Das bênçãos Gloriosas De nosso Senhor Jesus Cristo E o Senhor Tem bênção Para dar A todos Aqueles que Crê Todos que Acredita No seu nome Que acredita Na sua palavra Aqueles que Olham para Jesus E pedem Socorro Eu creio Que o Senhor Vai te socorrer Na sua necessidade Então o Senhor Tem feito Muito milagre Eu tenho andado Por uma grande parte Desse Brasil E eu tenho visto Os milagres Tenho visto A fé das pessoas Então as pessoas Têm muita fé E aquele que tem fé Recebe Eu tenho presenciado O Senhor Curado Os enfermos E até mesmo Coxo Andar Então isso Nós encontramos Afirmação Através da palavra E a palavra Diz que todo aquele Que crê No seu nome Faz esses grandes milagres E eu tenho certeza Amado ouvinte Que você crê Que você acredita Mas crê somente Uma palavra Somente uma palavra Que vem do alto Que vem do Senhor Pode reverter A sua situação Pode mudar O seu caminho Pode mudar A sua trajetória Pode mudar A sua família Quantas pessoas Aflita Quantas famílias Necessitadas E tem buscado Refúgio Em tantos lugares E não tem encontrado Mas crê somente Numa palavra Do Mestre Pode reverter A situação Do seu lar Da sua família Do seu filho Da sua filha Do seu esposo Da sua esposa Não importa Qual seja A situação Se é enfermidade Se é problema Na sua casa Crê Somente uma palavra Diga ao Senhor Nesta tarde Senhor Somente uma palavra Será dirigido A mim E eu creio Que o Senhor Realizará A obra gloriosa Então eu creio Que o Senhor Vai te acrescentar A fé E você vai receber As bênçãos gloriosas Você vai receber Do Senhor Porque a vontade Do Senhor É abençoar A vontade Do Senhor Que você seja Alcançado Pela mensagem Gloriosa De nosso Senhor Jesus Cristo E que você Receba a bênção Que você possa Testemunhar E testificar E a alegria Entrar novamente No seu lar A alegria Entrar novamente No seu coração Porque o Senhor É maravilhoso E ele tem todo o poder Para realizar a obra Nos corações Daqueles que creem No seu santo e poderoso nome Então não importa A sua posição Aquele homem Era um oficial Aquele homem Ele tinha O seu trabalho Muito importante Mas ele acreditou Ele creu Na mensagem gloriosa Ele creu Na palavra E por isso Ele foi Em busca Do Senhor Buscando O refúgio De nosso Senhor Jesus Cristo Então você Amado ouvinte Também Nessa tarde Você possa Crer no seu coração Não importa Quem seja A sua posição Quem você é É importante É você Crer Que Jesus É o Todo Poderoso Jesus É a rocha Eterna Pode mudar Os corações Pode mudar A vida Como ele mudou A vida De tanta gente Mudou a vida Daquele homem Eu creio Que aquele homem Se encheu De grande alegria Aquele cinturão Encheu De tanta alegria Que o Senhor Por fazer Aquele grande milagre Na sua vida E eu creio Que você também Vai receber Grande milagre Na sua vida Somente olhar Pela palavra Olhar para Jesus Então Isso é muito importante Quando às vezes Nós deixamos As coisas de lado E focamos Em Jesus Cristo Nosso Senhor Focamos na sua palavra Olhando como ele Autor e consumador Da nossa fé Então não tem outra Maneira Para que nós Seja alcançado Para nós ser salvos Só Jesus Cristo É o Senhor Só ele A salvação eterna E nós vamos A cada dia Proclamar Esse nome precioso Quantas pessoas Têm mudado vida Nós falamos A respeito Deste encontro Quantas pessoas Que o Senhor Mudou vidas E que veio testificando Dando testemunho Da graça de Deus Que foram alcançados E eu creio Que nesse encontro Também O Senhor Mudou muitas vidas Quantos que saíram daqui Alegre glorificando O nome do Senhor Jesus Cristo E até mesmo As pessoas Que olhando para Jesus Que ouviu a palavra Do Senhor Como centurião E creu E foram Batizados E saíram daqui Foram para a sua cidade Para os seus estados Batizados No nome precioso De nosso Senhor Jesus Cristo E que você Possa examinar As escrituras Buscar O poder de Deus Buscar a solução De Deus Não busca Em médico Não busca Em outro lugar Mas busca No Senhor Eu sei que ele tem Muitas bênçãos Para te dar Muitas bênçãos Para realizar Na sua família Na sua vida É isso que o Senhor Quer fazer No seu coração Diga ao Senhor Diga somente Uma palavra Senhor E eu serei alcançado E será resolvido O meu problema Será resolvida A minha causa Somente uma palavra Eu quero ouvir Do Senhor E o Senhor Vai ir ao teu encontro Como o Senhor Atendeu o pedido Daquele homem Então para Para o Senhor Você também é importante Se aquele homem Era um homem importante Na sociedade Você também é uma pessoa Importante Então o Senhor Com certeza Irá ao seu encontro Atender o seu pedido Atender o seu clamor Louvado seja o nome De nosso Senhor Jesus Cristo E a obra do Senhor Ela é perfeita O Senhor É maravilhoso O Senhor Tem realizado Grandes maravilhas E vai continuar fazendo Porque esta É a obra de Deus O Senhor O Senhor está querendo Que você entregue O seu coração Mas como farei A obra de Deus Então a obra de Deus É Ele que vai fazer Na sua vida O que você tem que fazer Amados É você crer Na palavra É abrir o coração Para o Senhor Não é ficar perguntando O que eu tenho que fazer Não é ficar perguntando Desta maneira Mas Ele diz Eu creio No nome precioso De nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 E Amém